Opa, vamos lá, vamos continuar aqui então, segundo vídeo, vamos começar a construir o HTML com base nas nossas imagens aqui, né? Então, para isso, agora eu poderia usar o Shell Script, inclusive, para construir esse HTML, mas eu prefiro fazer com Python, ok? Então, eu vou criar aqui um galeria.py O Shebang dele é diferente, é Python, né? E a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Vamos dar permissão de execução. Colocar dentro do PIN. E agora a gente pode chamar, não. Agora vai dar certo. E aí a gente pode chamar galeria.py de onde a gente estiver. Muito bom. O meu script de galeria, no final, vai chamar galeria.py, ok? Mas, como o galeria.py está separado, ele é independente, eu posso testá-lo sem ter que gerar as imagens tudo de novo aqui, né? O script de galeria, por fim, antes de chamar galeria.py, eu vou dar um cd.ponto ali. Desse jeito. Muito bem. A minha ideia aqui é gerar um HTML que seja fácil de eu depois fazer CSS e tudo mais, mas não escrever CSS agora, por quê? Eu sou programador, eu vou usar o gerador de galeria para começar um negócio, mas depois eu quero poder pôr o meu próprio template nele, tá? Depois, nos outros vídeos, a gente vai poder construir um mecanismo de template e vai ficar mais interessante, você vai ver, ok? Então, eu vou começar assim, olha só. Import Glob Thumbs é igual a Glob.glob Thumbs barra asterisco Print Thumbs Tá lá, a lista dos Thumbs, ok? Pra você ver como é que funciona. Então, aqui a gente vai fazer assim. Pra cada um dos Thumbs Vamos criar o arquivo aqui. Index.write Um li A gente vai fazer o arquivo aqui. E era legal aqui quebrar uma linha, né? E lá no começo colocar uns espaços E lá no começo do termo. Vamos lá. 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 vou abrir o índex html e está aí, olha só beleza? a minha lista de thumbnails sendo que cada thumbnail está apontando já para a imagem grande está lá ah, que legal muito bom aqui a gente vai fazer opa, aqui não aqui desse jeito, tá? só para ter o L lá essa class gallery o ideal seria dar um nome mais específico eu vou chamar aqui auto gallery vou rodar o galeria PY e está lá, olha, um LI class auto gallery ou uma UL class auto gallery barra UL no final para ficar legal mesmo tem que quebrar a linha aqui e de novo aqui beleza assim muito bem agora eu quero ter um template de cabeçalho e rodapé ok? um template básico aí para eu iniciar com ele então a gente vai fazer assim olha só eu vou importar aqui um módulo chamado OS e no galeria eu vou fazer aqui um mkdir menos P home barra ponto auto gallery nossa, já dei nome para o negócio sem querer ok? o que esse mkdir menos P faz? ele vai testando todas as pastas no caminho e vai criar e se a pasta já existir olha só ele não reclama tá vendo? não dá erro então eu vou ter um .docfile auto gallery talvez seja um lugar ruim guardar no .docfile e tal tem uma longa discussão aí na comunidade open source quanto a isso e tal mas por hora fica assim ok? depois se você quiser você pode arrumar isso aí aí a gente vai fazer assim if os.path.isfile é assim? deixa eu ver isso mesmo não 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 Red não, vou pôr reader, desse jeito. Ok? Então, se existir um arquivo reader lá dentro de AutoGallery, eu vou ler esse arquivo reader. E se existe um arquivo footer lá, eu vou ler esse arquivo footer. Então, vou continuar rodando aqui o meu galeria py e aí note que o index continua do mesmo jeito, né? Agora, eu vou lá na pasta AutoGallery e vou criar um reader.html. E ele vai ter um style aqui que vai dizer que dentro de AutoGallery, as LIs, tem display inline e text decoration noni. Agora, eu vou rodar de novo e vou elitar o index e... opa, não deu muito certo, não. Ah, tá. Aqui faltou dizer que é na pasta Home, né? Desse jeito. Pode ser que esse troço não expanda a pasta Home. E eu vou fazer o teste assim. É, é isso mesmo. Então, temos um problema aqui. E aí... Cresce.path.expand.user. Aí, é isso aqui que eu preciso. config folder igual ao s.path.expand.user. config folder igual ao s.path.expand.user. Desse jeito. E eu vou criar uma função config file que recebe file name e retorna o s.path.join. config folder igual ao s.path.expand.user. config folder e file name. config folder e file name. desse jeito, ok? Vamos fazer a mesma coisa com o footer. Vamos rodar. Então, agora, olha aí como é que está a minha galeria. Beleza. Então, a galeria está prontinha aqui. Já tem um CSS básico que faz aparecer como uma galeria. o clique já leva o cara para a imagem full. Está funcionando. Beleza? Bom. Fizemos, então, uma geração básica de HTML. Legal? No próximo vídeo, a gente vai fazer isso aqui poder receber parâmetros. E o cara poder dizer qual o tamanho que ele quer do thumbnail. e-mail. Ele poder dizer qual o tamanho que ele quer da imagem full. Ele poder dizer também se ele quer ler o template de outro lugar. E ele poder ter a pasta de templates dele fora da config file. Então, a gente vai ter esses três parâmetros. A gente vai fazer isso no próximo vídeo. Vamos mexer no Shell Script e no Python. Beleza? Então, é isso aí. Está gostando? Está curtindo? Está achando legal? Clica no joinha assim para a gente saber que você está gostando. Se não está gostando, clica naquele outro assim para a gente saber que está indo no caminho errado. E deixa comentários aí. Os comentários são muito valiosos. A gente aproveita muito aqui os comentários. Aprendo muito. E é muito divertido vocês também responder os comentários. Legal? Valeu. Tchau.